Meu inimigo vai voltar para o chão, adoro sem perigo, mexe demais comigo, mas hoje tem em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais, apenas dois amigos, agora a casa de mil, Passar a vida inteira juntos, e baixar o veículo que nos queremos fortes, tendo em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais, apenas dois amigos, agora a casa de mil, Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais, apenas dois amigos, agora a casa de mil, Se você quiser, podemos ser um caso indefinido, nada mais. Achei de peitar ou enrola O meu acerto e você me queira Se você quiser Achei de peitar ou enrola Achei de peitar ou enrola O meu acerto e você me queira Achei de peitar ou enrola O meu acerto e você me queira Se você quiser